Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi caçado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em farras e guardanapos, ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui caçado pela minha saída do Ministério Público, eu fui caçado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter usado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores, ter defendido a verdade e ter buscado colocar políticos corruptos na cadeia, na primeira vez na história do Brasil. Hoje, eu sou caçado pelas mãos de um ministro delatado no Tribunal Superior Eleitoral e a partir das mãos de um deputado acusado na Câmara dos Deputados. Eu gostaria ainda de dizer, nesse momento em que eu saio da Câmara, a todos aqueles que comemoram a minha caçação, que a caçação do meu mandato não caça o apoio de milhões de brasileiros e de milhares de votos que têm o mesmo sonho que eu tenho, o de um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. Hoje, o sistema corrupto, ele vence sim uma batalha, mas eu vou seguir lutando com todas as minhas forças para que ele não vença a guerra. Queria agradecer a presença de vocês, ao interesse de vocês, e dizer que assim que nós tivermos novos passos, novas declarações, nós vamos nos colocar à disposição do emprego.